E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estragos aqui, galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrocles, mano, e hoje, galera, estamos aqui no All-Star Story Defense, porque, mano, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, alguns novos códigos do All-Stars E se você vê algum código aqui que você já viu ou que você já usou, galera, é porque eu gravei esse vídeo um pouco antes e tô postando ele um pouco depois Eu gravei ele três dias atrás e tô postando ele agora, tranquilo? Três dias atrás pra mim, mas ele pode tá saindo dois dias depois, três dias depois, ou seja, pode ter intervalo de seis dias e você não tá sabendo, beleza? Além de eu mostrar dois códigos novos, eu também vou mostrar pra vocês, galera, códigos antigos que ainda funcionam, tranquilamente Então, mano, vamos aqui usando a nossa conta Roanime 2021, que é a minha conta alternativa, que vai ser pra gente usar códigos aqui no jogo, tranquilão? Então, galera, como vocês vão ver, a conta eu não mexi em nada ainda, ela tá zerada, mano Vou até coletar o Zaruto aqui, mano, que é o Naruto, e vamos coletar o Goku, tranquilo? A gente também tem a recompensa diária, que eu ainda não completei, que eu não peguei ainda, porque é a primeira vez que eu entro no All-Star Story Defense com essa conta Então, galera, vamos ao seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui códigos que dão gemas, que dão bicho que dá XP Então, mano, se você gosta de vídeo de All-Star Story Defense, se você gosta de vídeo de códigos de All-Star Story Defense, mano Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai tá me ajudando demais fazendo tudo isso, beleza? Vamos chegar a 20 mil inscritos aí, galera E é o seguinte, galera, quanto mais, se o vídeo pegar um bom alcance, muitos likes, então, mano, deixa muito like nesse vídeo E se o canal crescer rápido, mano, isso me motiva pra eu continuar mostrando pra vocês aqui códigos que ainda não funcionam Códigos novos que muita pessoa não sabe ainda, galera, então vamos dar um feito aqui Aproveita e manda esse vídeo pra um amigo seu, galera Isso daí vai ajudar bastante já, tá ligado? Isso daí já ajuda bastante, mano Ah, manda já pra um amigo e vamos que vamos, galera Ru anime, level 0 2021, vamos que vamos Começar pelo primeiro código, vamos aqui nas configurações E vamos aqui inserir o primeiro código na tela, galera, ó Esse daqui é o primeiro código, beleza? Eu vou deixar aqui pra vocês, assim, por um tempo, pra vocês poderem copiar Muita gente aí também faz o que, mano? Decide, vai na descrição, vai vendo o vídeo, assim, copia tudo na descrição Dá um Ctrl C e já coloque alguma pasta Muita gente também coloca num bloco de notas, etc, já pra ir anotando, tranquilo? Então vamos que vamos, galera, pro próximo código aqui, tranquilo? Ó, esse código aqui eu vou dar uma dica pra vocês, mano Porque aqui, quando eu tava vendo Tinha gente falando que só conseguiu resgatar ele em server VIP, beleza? E, então, mano, eu recomendo você criar um server VIP aí de All Star Store Defense Não se preocupa, mano, que você não vai pagar nada Porque os servidores VIP de All Star Store Defense são gratuitos, mano Eles são free, ou seja, você não precisa pagar nada para utilizá-los, mano Então vamos aqui, galera, clicar na engrenagem e vamos dar um inserir código Vamos colocar aqui, é esse daí, galera Vou dar um tempinho pra vocês copiarem Porque, mano, esse daí tá fácil, né, galera? Então vamos vir aqui, vamos inserir e já vamos, galera A gente pega um ultra raro XP3 Que é muito importante, galera Pra você upar as suas tropas Se eu não me engano, a gente vai ter mais um código Que vai dar sobre isso Ou seja, galera Se você também quer pegar esses bichinhos aqui Pra evoluir suas tropas Mano, é muito importante você tá vendo esse vídeo até o final, beleza? Vamos que vamos, galera Vamos vir aqui Próximo código é esse daí Vou colocar de novo aí pra quem perdeu, tranquilo, ó É isso aí, mano Eu vou tá deixando até dando um espacinho aqui, ó Pra ficar mais fácil de copiar, beleza? Então vamos que vamos aqui, galera Ó, esse daí, ó, o código, mano Ele vai dar gema Não é à toa que eu já tô com muita gema aqui embaixo, mano Lembrando, galera É a primeira vez que eu entro nessa conta Pra jogar o All Star Story Defense, tranquilo? Então, a gente já pode ir pro próximo código, né, galera? A gente ainda tem mais quatro códigos Que eu tô vendo aqui na minha cola Vamos lá, galera Esse daí é o próximo código, ó Vou até colocar de novo pra vocês aí na tela Pra vocês copiarem E ele me deu, acho que gema, não foi? Não sei, eu tô perdido Acho que ele me deu gema Ou me deu alguma coisa Não, me deu gema Vou colocar aí de novo na tela É esse daí, galera, ó Esse daí é o código pra vocês copiarem, beleza? Então, vamos pro próximo código aqui Vamos que vamos rapidão, mano Aqui, sem enrolação, rápido É esse daí Ele deu 50 gemas Vamos dar aqui um espaço Eu vou dar mais um tempinho pra vocês copiarem O código aí, beleza, galera Eu sempre dou um tempinho aí Bom, vou dar uns O quê? Uns 20 segundos aí pra copiar Beleza Enquanto isso, eu já pego o próximo código Na próxima cola Tranquilo, mano? Vamos que vamos aqui, galera Acho que já deu tempo de copiar, né, mano? Acho que você já deu tempo de copiar, mano Aproveita, mano Quem tá vendo esse vídeo E comenta aqui agora, galera All Stars Tor de Defense, beleza? Comenta All Stars Pra ficar mais fácil Porque daí você comenta All Stars E eu vou estar sabendo Que você assistiu até aqui Tranquilo? Então vamos que vamos, galera Vamos aqui Colocar o próximo código Vou colocar aí de novo Pra vocês na tela, mano Mais uma vez Eu vou estar dando um tempinho Pra vocês copiarem Como isso aqui é mais fácil Dá pra deixar menos tempo E eu já vou preparando O próximo código, galera Esse daqui também me deu gema Ou seja, galera A gente tá com 805 gemas Pra gente Tá, vamos fazer a conta aqui Eu comecei o jogo com 75 gemas A gente começou o jogo com 75 gemas Vamos que vamos Ó, 75 menos 805 Dá 730, galera Ou seja, a gente começou com Esse já deu 730 gemas Pegamos mais 50 gemas Com esse código Vou colocar pra vocês aí na tela, mano Tá aí, galera Ó, então, mano Você foi 730 Agora foi pra 778 Então, mano Tá dando muito bom, velho Então, galera Vamos aqui pro último código do vídeo Vamos que vamos Já deu tempo de copiar E tá aqui, galera Esse daqui É o último código do vídeo Ele também me deu aqui Um bichozinho que dá XP Vou dar deixando um tempinho Pra vocês aí copiarem Beleza? Tranquilão Vamos que vamos, mano Vou dar deixando um tempinho Pra vocês copiarem o código E vamos fechar, mano Agora Vamos fazer o que com essa conta? A gente tem mil gemas aqui Vamos gastar Lá No sumon, galera Vamos ver se tem tropa boa Ah, mano É, velho Podia tá melhor Podia tá melhor Podia Mas como eu não uso essa conta aqui pra nada Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vai Vezes 10 Bora que bora Rodando Pegamos um raro Pegamos um outro raro Pegamos Mais um raro Meliodas aqui, mano Pegamos agora Nossa, mano Não vai vir um mega raro? Sério? Só a gente reclama que vem Não, mano Não vai vir Sério, é um que não vai vir Não vai vir mega raro Quer ver? Não vai vir Cê é louco? Nem pra vir um mega raro Nem um outro é raro, será? Ah, mano Olha isso Só veio raro Só veio raro Mano Só veio raro, galera Só veio raro Na moral Vamos pegar aqui Mano Só veio raro, velho Só veio raro Não, mano Pera aí Vamos vir aqui Cadê? Mais Não, não, não É, vamos vir Cadê, mano? Como é que? Aqui, cadê, cadê, cadê Cadê pra deletar? Ah, mano Não tem a opção pra deletar logo Um monte, tá ligado? Cadê, mano? Quero deletar logo tudo Aqui, velho Tá, vamos gastar 15 gemas? Pera aí Quantas gemas eu tenho? Tá Pera, pera, pera Ah, dá tempo Dá, dá, dá Vamos lá Vamos gastar aqui 15 gemas Que é pra gente comprar Mais um espacinho E vamos aqui Deletando esses daqui Tá ligado, velho? Mano Eu lembro que tinha uma opção Aqui em cima Que dava pra deletar tudo Não sei porque Eu sou novo no jogo E não tem essa função Mas a gente deleta manualmente E vamos aqui Abrir mais um sumão, galera Vamos que vamos Vamos torcer pra vir Alguma coisa boa Raro de novo Raro de novo Raro de novo Bora, 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 bora Mega raro, mano Mega raro Mano, ultra raro Pelo menos pra ter nessa conta Sério Sério Não vai vir, mano Não vai vir Tá louco, mano Não vem Não vem de jeito nenhum Não vem de jeito nenhum, mano Velho Não vai vir de jeito nenhum Sério Cara Não vem Não vem, mano Não vem Não vem de jeito nenhum Velho Caramba Será que dá pra evoluir? Pior que não dá nem como evoluir Nenhuma tropa Vamos excluir essa daqui, mano Iki, mano Tem um Iki aqui Beleza Acho que eu já vi esse anime do Iki, mano Sério Acho que eu tô ligado de qual anime é, mano Eu posso até falar uma besteira, tá? Mas vamos ver, mano Vamos continuar aqui Mais um Iki dessa vez Mais um, bora Pegamos um mega raro Rodando o negócio sozinho, mano Sério, você é louco Pegamos um mega raro, velho Vocês tem noção Aí a gente roda o último aqui Beleza Imagina, vem outro mega raro Mas não vai vir Mas é importante A gente pegou um mega raro, galera Antes de acabar tudo Mano, vamos equipar logo esse daqui já Beleza Agora a gente pega aqui a alimentação E joga logo Aqui, mano Entrega logo pra ele Ele tá fortíssimo Pronto Confirmar, mano Tá aqui, galera Esse daqui é o meu deck inicial, mano Com um mega raro no deck Tá ligado? Muito top Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau Falou, fui Eau Eau